Quando Isabel decidiu fazer uma reforma em sua residência, ela imaginava que gastaria apenas 2.600 reais em 100 sacos de cimento, mas acabou se surpreendendo, gastou o dobro. Consegui encontrar cimento de 28, de 34 e cheguei a comprar cimento ainda de 26 reais, né? E a construção, na verdade eu pensei que a construção iria sair bem mais barata e saiu mais caro devido ao aumento. Foi justamente por causa dessa oscilação de valores no preço do cimento em São Luís que o Ministério Público instaurou um procedimento investigatório. Estamos expedindo as notificações, vamos começar ouvindo o presidente, o vice-presidente do Sinduscom, que foi uma das pessoas que fez a denúncia, para conhecermos efetivamente o que aconteceu e buscarmos medidas para que os preços voltem a ser praticados nos patamares anteriores ao aumento. Atualmente a saca de cimento de 50 quilos custa em média 35 reais em lojas da capital, um aumento que reflete negativamente na construção civil. A gente está se reunindo provavelmente agora até quinta ou sexta-feira para poder tomar um posicionamento com relação a essa situação.